Desde os primeiros meses do ano, o município de Pindaramerim se tornou um grande canteiro de obras. São melhorias e ampliações em diversas áreas. A Praça de São Pedro, o Engenho Central, a Praça de Alimentação e muitas outras ruas têm recebido obras que são frutos da parceria do município com o governo do estado. Na semana passada, o governador Flávio Dino esteve em Santa Inês, junto com os secretários de estado e anunciou novas obras que devem melhorar ainda mais o município de Pindaré. O secretário de Articulação Política do governo do estado, Márcio Gerri, falou das obras que estão em andamento e dos benefícios que devem chegar nos próximos meses. Entre eles, a reforma do hospital do município e do farol da educação. Nós estamos nesse momento, por exemplo, atendendo ao prefeito Henrique, avançando na questão do hospital. Já há um projeto apresentado, há a disposição, a decisão do governador de celebrar um convênio com o município para que seja liberado o recurso para a completa reforma do hospital. Brevemente também será anunciada pelo governador Flávio Dino a reforma do farol, que na medida em que a gente reforme ali o engenho, reforme a praça, naturalmente também que será reformado o farol. Então são muitas obras em várias áreas, teremos também agora o mais asfalto. Enfim, muitas ações em todas as áreas, porque a cidade de Pindaré merece, porque a cidade de Pindaré é uma cidade importante, bem governada pelo prefeito Henrique Salgado, que tem no governador Flávio Dino um parceiro de primeira hora. E por isso mesmo é que a gente vai continuar trabalhando muito para o Pindaré, porque é isso que quer o povo, é isso que o povo merece, e assim será na parceria cada vez melhor entre o prefeito Henrique Salgado e o governador Flávio Dino. Foi anunciado hoje também a duplicação da MA 320, é um anseio antigo, tanto dos municípios de Santa Inês como de Pindaré, e nos últimos dias tem vitimado muitas pessoas. Ela é uma MA muito importante, uma ligação fundamental de Santa Inês e Pindaré. Ela é uma ligação importante para Pindaré, porque é um receptivo de turismo regional muito importante, que vai aumentar ainda mais com a conclusão do engenho, com a conclusão da praça e de outras obras que o governador Flávio Dino, atendendo o prefeito Henrique Salgado, está realizando no município. Essa etapa agora, já anunciada pelo governador Flávio Dino ao prefeito Henrique, reiterada hoje, no dia 15 de setembro nós estaremos com o projeto todo concluído para que se licite, para que seja feita a primeira etapa, que será a completa iluminação e sinalização e ampliação da via, para que a gente possa readequar e fazer realmente uma via com trafegabilidade segura entre o município de Santa Inês e o município de Pindaré. O prefeito Henrique Salgado falou da parceria do município com o governo do estado e da importância das obras que devem mudar a cara do Pindaré. A preocupação dele de ampliar e sinalizar, dar toda iluminada, quer dizer, uma coisa mais segura, quantos anos vem isso aí, era só tapa buraco, tapa buraco, hoje não, o governador vai mesmo fazer, ele tem uma palavra só, como ele disse, vai fazer, porque ele já deu a palavra dele. Então nós estamos seguros, o Márcio está me ajudando com a reforma do hospital, dessas obras importantíssimas para Pindaré. Um abraço, 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 um Obrigado.